Sua história, sua cultura, Sua gente, estamos visitando Felgueiras E eu vou te mostrar Fique conosco, afinal, assim é Portugal Agora vamos conversar com Pedro Carvalho Que é um dos grandes representantes de Felgueiras Na área não só empresarial Como outras Onde você, quando pensar em viver Em investir, em morar E também fazer turismo Terá todo o apoio dessa loja Que nós estamos aqui Nesse lindo palacete Primeiramente, muito obrigado a nos receber E fale um pouquinho sobre Felgueiras para nós Muito bom dia Bem-vindos a Felgueiras em primeiro lugar É um prazer para nós ter aqui o vosso canal Porque temos uma ligação De grande afinidade entre o nosso povo Historicamente e na atualidade Felgueiras, efetivamente, é um destino turístico muito interessante Porque reúne, além de ativos culturais importantes Sobressaindo aí a Rota do Românico Também naturais, como é o caso de Santa Quitéria Portanto, vamos ter a oportunidade de visitar Com aqueles que são os empresariais Nós temos o Roteiro de Turismo Empresarial Que tem a possibilidade Que dá a possibilidade De se visitarem fábricas de calçado Fábricas de componentes para calçado Do setor textil também Dos bordados Dos vinhos Da doceria Portanto, é um conjunto de 15 empresas Que permitem ao turista Ter, viver experiências Para perceberem como é que Efetivamente se confeccionam Os produtos No caso do agroalimentar Também ter a possibilidade de gostar O que é efetivamente muito interessante Para a nossa oferta Pedro, não só do turismo Vive uma grande cidade Principalmente nesse momento Essa ligação de Brasil e Portugal Os brasileiros cada vez mais Estão com olhos atentos a Portugal Para vir trabalhar Mão de obra qualificada Estudar E investir Vocês aqui ainda têm espaço Para o brasileiro investir? Sim, temos Salgueiras é efetivamente Um conselho muito atrativo Para os brasileiros investirem Nós temos Nós temos no contexto Doutor Amiga Sousa Uma pujança económica Muito significativa Aliás, sobressaímos Quer pelo número de empresas Quer pelo tecido empresarial Muito forte No calçado Nos componentes para calçado Mas noutros setores também Como falei Do agroalimentar Todos esses fluxos O crescer A pujança Crescente da economia Estar a levar Com que os fluxos Turísticos sejam também Cada vez maiores E faz-nos Levar à necessidade De termos mais alojamento Essa é uma oportunidade De investimento Para o Brasil Portanto No alojamento Em Felgueiras Como é o caso De empresas de animação Turística Operadores turísticos Toda essa pujança Económica Está Intrinsecamente ligada À pujança Também Turística E portanto Há aí um grande espaço Uma grande margem Para poderem investir E para o brasileiro Que deseja Vir Morar Viver Trabalhar Vocês têm espaço Para esse brasileiro Ocupar Alguma vaga Dentro De uma mão de obra Qualificada E o estudante Também tem condições De morar em Felgueiras E estudar próximo? Sim O estudante Tem condições Nós temos uma escola Supertecnologia E gestão Que é do Instituto Politécnico do Porto É o maior Instituto Politécnico Do país E portanto Essa escola De tecnologias Com cursos de gestão Ciências empresariais E portanto E outros cursos Interessantes No que toca Ao setor Económico Tem efetivamente Oferta Nesse sentido Sendo um conselho Que não tem Praticamente Desemprego É aliciante Portanto Para viver Consegue harmonizar Bastante Aquilo que é O contexto Necessidade Com o lazer E portanto Também Em contexto Natural E nesse sentido Estão reunidas As condições Para que Possamos acolher Os brasileiros Para viverem E portanto Para trabalharem Para estudarem Água Água cristalina Assim mesmo Aqui também No turismo As pessoas Chegam para Ter informações E água Cristalina Exatamente Aqui não bebemos Só vinho Apesar Termos essa riqueza Maravilhosa Que são os vinhos verdes De Felgueiras Aqui recebemos Os turistas Desde logo Com a água Pura Cristalina Como disse Nós precisamos Então encher 5 litros Porque essa equipe Bebe muita água Durante o dia Vamos levar Muitos mais litros Inclusive para o Brasil Podem levar Essa água Vamos a ela Vamos a ela É muito boa Água Agora estou vendo Aqui Pedro Um copo bonito Que deve ter Algum significado Sabores Saborezinho É um evento De gastronomia e vinhos Também porque servimos água Que realizamos Anualmente em Felgueiras Durante 4 ou 5 fins de semana Portanto entre Maio e Junho É um evento Muito interessante Tem pratos Menos pré-definidos Com um preço Divulgado Previamente divulgado Onde além Da gastronomia E dos vinhos Acontecem Muitas experiências Jantares vínicos Animação musical Visitas À Rota do Românico Visitas Ao Roteiro Turismo Empresarial Portanto é uma dinâmica Muito Uma oferta Um programa Muito compósito Muito diversificado Que vai para além Da gastronomia e dos vinhos Mas que complementa De que maneira Essa oferta E que atrai Muitos visitantes E turistas afalgueres Ora viva Dá licença De incomodar o senhor Essa água Que eu estou chegando Agora Sou turista Essa água É boa mesmo É de consumo É sim senhor É maravilhosa Todo dia Vocês vêm cá buscar Sim senhor Está aqui uma fila Que Deus me livre Comprida Quem não deve gostar São os hipermercados Se calhar Água boa E de graça É verdade Só aqui em Felgueira Sim 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 É bom viver em Felgueira É sim senhor O senhor é de cá Sou sim Nunca saiu daqui Ah sim Já saí Já emigrei Estive em França Espanha Já fui imigrante E resolveu voltar Sim sim Entre outras coisas maravilhosas De Felgueiras Beber essa água Cristalina E não paga-se nada Isso é verdade Não se paga nada É uma das coisas Que não se paga imposto Estamos em Felgueiras Assim é Portugal E não paga nope E não E não 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 Não